O barrão? Lá é piorzinho, foi pior Final do fim do mundo! Secai, tchau! A gente tá no? Uuuh, 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 ai tuu Uuuh, 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 uuh, 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 uuuh, uuh, 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 Mais um pedacinho desesperado pra descer Acabou Vou pegar a água ali embaixo Vamos botar uma água ali Rapidinho Vamos pegar uma água Pode Não vou descer mais rápido que vocês não Não vai mudar muita coisa não Bora Não vai mudar muita coisa não Não vai mudar muita coisa não Não vai mudar muita coisa não O que é isso? 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 O que é isso?